Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça nega eliminar para obrigar Ministério da Justiça a fornecer mais imagens do 8 de janeiro. A liminar requerida por 16 senadores e deputados federais de 5 partidos pedia para que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregasse todo o conteúdo captado e gravado pelas câmeras do Sistema de Segurança e Monitoramento do Palácio da Justiça nos dias 7 a 9 de janeiro de 2023, conforme requerimentos aprovados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada para investigar os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 na sede dos três poderes da República. No mandado de segurança, os parlamentares alegam que os requerimentos não foram integralmente cumpridos porque não foi disponibilizado o conteúdo de todas as câmeras do Ministério no período. Eles defendem ainda a existência de direito líquido e certo ao acesso de todo o conteúdo captado. No processo, o Ministro da Justiça informou que o contrato com a empresa responsável pelas câmeras prevê o armazenamento das imagens por no mínimo 30 dias. Com base nesse amparo contratual, foram preservados apenas os registros indicados como relevantes pelas autoridades competentes dentro do prazo. Após as explicações do Ministério, os parlamentares requereram acesso também aos equipamentos utilizados para a gravação das imagens. E ao relatório circunstanciado dos procedimentos já ultimados na tentativa de recuperação das imagens. No STJ, a relatora-ministra Regina Helena avaliou que o pedido aparenta mudança dos limites traçados no pedido inicial do mandado de segurança, o que não é permitido pela jurisprudência do STJ. Além disso, para a ministra, não ficou demonstrada omissão por parte do ministro no fornecimento das imagens solicitadas, ensejando o indeferimento do pedido liminar. O mérito do mandado de segurança ainda será julgado pela primeira sessão.